Fala, guerreiro! Fala, guerreiro! É a questão número 96 da prova de código 02, CFS 1ª 2024. Bom, essa é a última questão da prova de código 02, tá? Uma questão bonita, só que estou fazendo essa correção no dia 20 de junho de 2023. Não saiu ainda o gabarito oficial da EA. O gabarito provisório da EA deu essa questão como alternativa letra A. Então, se você está vendo esse vídeo no momento que já saiu o gabarito oficial, e se por acaso essa questão foi anulada, você vai encontrar isso no título do texto e na descrição também, tá? Eu vou corrigir de acordo com o que está o gabarito provisório e pelo que eu vi na bibliografia que a EA coloca, tá? Existem alguns professores que falam que essa questão teria que ser anulada. Eu vou dar meu ponto de vista e aí, quando sair o gabarito oficial, vamos ver o que a EA falou, tá? Então, se você está vendo esse vídeo antes de sair o gabarito oficial, a gente não sabe ainda se vai manter a letra A. Mas se você estiver vendo esse vídeo depois de ter saído o gabarito oficial dessa prova, aqui na descrição vai estar dizendo e no título se essa questão foi anulada ou não, tá bom? Então, vamos ler a questão e vamos chegar às nossas conclusões. O gráfico de pressão em função de volume, então, a pressão em função de volume, se você olhar todos os gráficos, está a pressão no eixo vertical, volume no eixo horizontal, a seguir representam ciclos, então é algo cíclico, termodinâmico e diferente, pelos quais passou uma mesma amostra de gás, tá? Então, o número de mol se manteve. Nos gráficos estão representados os mesmos três valores para P1, P2 e P3. Então, galerinha, o mesmo P1 de um gráfico é o P1 de todos os outros gráficos, assim como o mesmo V1 e V2 de um gráfico é o mesmo de todos os outros gráficos. A sinal alternativa que apresenta o ciclo termodinâmico de maior rendimento. Bom, pelo gráfico, como é que a gente vai pensar nessa questão? O que é rendimento? Rendimento é igual a trabalho dividido pela quantidade de calor na fonte quente. Show? Aqui que pega. Porque o rendimento não depende só do trabalho, ele depende da fonte quente também. Em nenhum momento ele falou que a fonte quente é a mesma, tá? Para os três gráficos que foram dados. Então, fica meio assim, caraca, considera ou não considera a fonte quente a mesma? Se eu for considerar só o trabalho, eu posso lembrar para você que trabalho é numericamente igual à área do gráfico. Então, olhando os três, eu vejo que essa área aqui é menor do que a área do gráfico A. A área do C também é menor do que a área do gráfico A. E a área do B, tá? A área do B também é menor do que do gráfico A, por causa desse espaço aqui que não está completo. Tá bom? Então, se eu for ver pela área, o gráfico A é que tem a maior área. Se ele tem a maior área, ele vai ter o maior trabalho. Se a quantidade de calor da fonte quente for a mesma para todos, Então, quem tiver o maior trabalho vai ter o maior rendimento. E aí, letra A é a resposta correta. Então, galera, pensando desse jeito, a nossa letra A é a resposta certa. Agora, vamos às discussões. Em nenhum momento, ele realmente falou que a quantidade de calor da fonte quente é a mesma para os três gráficos. Mas, a gente consegue visualizar isso de acordo com as bibliografias adotadas pela E.A. Por essa parte aqui. Todas saem de um volume V1 e uma pressão P1 e vai para um volume V2 e a pressão P1, tá? Então, quando tem a fonte quente, a fonte quente faz aumentar o volume sob uma pressão constante, tá? Então, a gente consegue ver o calor que a fonte quente está dando por essa parte do gráfico aqui. Aonde aumenta o volume, mantendo a pressão constante. Fechado? E se você reparar, bate com a lógica. Porque todos os gráficos, essa parte que eu falei aonde sai do volume V1 e vai para o volume V2, acontece a uma pressão P1. Então, por essa análise, eu consigo chegar à conclusão que o calor da fonte quente aqui é o mesmo calor da fonte quente de B, que é o mesmo calor da fonte quente de C, que é o mesmo calor da fonte quente de D. Então, como o calor da fonte quente é o mesmo calor da fonte quente para todos os gráficos, por causa disso que eu acabei de explicar para vocês, que através de uma pressão constante o volume aumenta a mesma coisa, eu posso sim analisar o rendimento através da área que é numericamente igual ao trabalho. Então, repetindo, se você está vendo aqui que a questão foi anulada, é porque bateu em divergência com outras bibliografias. E aí acabou anulando, porque cada uma fala uma coisa. Agora, se for adotar a bibliografia feita pelo edital da EAR para esse concurso, essa questão não será anulada e será mantida a alternativa letra A. Entendeu? De boa? Está com mais dúvidas? Está com mais perguntas? Deixe aqui nos comentários. Só não esqueça uma coisa. A única coisa que não depende de bibliografia é que eu estou com você até o final da sua preparação. MEC!